Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Testando a minha mais nova aquisição, meu novo carrinho de drift galera Espero que vocês estejam gostando, se esse vídeo aqui bater 250 mil likes galera Eu trago mais vídeos dele para vocês, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, obrigado todo mundo e até a próxima E é nóis, valeu e fui!